Olá, seja muito bem-vindo ao programa La Vie est Belle. Eu sou Carol Meyer, jornalista e escritora. E nessa edição nós temos um convidado muito especial. Eu vou contar como eu conheci ele. Eu tenho certeza que foi Deus que colocou ele na minha vida, porque eu fui convidada para um evento em um lugar que eu não tinha ido ainda. Convidei os meus pais para ir junto. Ficamos surpresas, eu e minha mãe ficamos surpresas de que realmente meu pai aceitou ir, porque o CTG é um pouco distante aqui de Joinville, mas é um lugar muito bonito. Nós nos apaixonamos pelo local e nós fomos em um evento do Instituto Oliveira. E lá, junto com o deputado Maurício Peixer, que eu entrevistei aqui, vocês também assistiram a entrevista com ele, eu conheci o Dr. Hugo Martins de Oliveira. Cheguei, estou aqui, gente. Ele que é médico oncologista, também é escritor, escreveu este livro aqui, Devocional Oncofé, muito bom, eu já li, a gente vai falar um pouquinho dele também. E idealizador do Instituto Oliveira. Muito obrigada pela tua participação. Muito obrigado pelo convite, Carol. E realmente, dentro dos imprevistos, o plano de Deus para a gente se conectar e estar aqui fazendo essa gravação nesse momento. E espero que vocês não somente assistam, mas que vocês se construam de uma forma melhor através desse episódio. Perfeito. Como nós começamos aqui no programa La Via Belle, o que é uma vida bela para você? Aquela vida que você leva à construção do seu sonho, se realizando durante o processo que é a sua jornada e caminhada de vida. Eu digo que muitas pessoas acabam confundindo que a vida é uma competição, que ela tem os seus marcos de, poxa, ganhei, perdi, fiz, não fiz, e ela se realiza de uma maneira que é muito superficial. E sabendo que todos nós temos apenas uma única coisa a ser feita, que é cumprir a nossa missão. Então a vida, sim, é bela para aqueles que vieram e se realizam na construção do seu próprio sonho. Queria que você comentasse as três experiências que você teve na sua vida que você lembra até hoje como as mais impactantes, a mais feliz. Eu digo que, vamos lá, as três formas bem impactantes, eu falo da minha própria vida, eu lembro que foram os momentos que eu saí da minha casa pela primeira vez para nunca mais voltar. Quando eu falo casa, eu digo que é o meu ambiente físico, mesmo os meus pais. Mas o meu lar, eu tenho ele comigo até o último dia da minha vida. E um momento muito feliz que eu digo que quando eu saí da minha casa para poder fazer a universidade, aos meus 16, 17 anos, as palavras que eu recebi do meu pai, da minha mãe e do meu irmão foram os combustíveis que estão comigo até hoje. Que eu digo que foi a minha mãe dizendo para mim que, realmente, filho, vai que Deus é contigo. O meu irmão dizendo para mim que ele acredita e confia que eu posso destruir, entre aspas, ou seja, vai que você tem potencial para isso. E o meu pai dizendo que confia em mim. Então, esse foi um dos marcos que eu levo, trago, desde o meu momento de partida, de afastamento. Mas mantendo essa união como combustível. O segundo marco, muito feliz da minha própria vida, foi o momento que o meu irmão foi curado. Ele teve dependência química por mais de 20 anos. E o momento que a gente se reconciliou, teve o momento do perdão. E o outro marco, muito lindo e feliz, que é fruto do meu casamento, foi o momento que eu tive o privilégio da minha esposa ser, como se diz a ferramenta, estar grávida do Bento. E agora vindo o Pedro também. Então, eu digo que as realizações da minha vida se resumem em família. Muito bacana. E os teus valores, né? Você comentou aqui de família. Quais são os teus valores, princípios que você leva no seu dia a dia, na sua vida profissional, pessoal, para ter uma vida bela, leve e abundante? Eu digo que as coisas devem ser cada vez mais simples na vida, né? Eu digo que muitas coisas a gente quer dar sentido e explicação. E a gente perde a sua própria essência. Hoje, meus princípios e valores são todos eles do grande exemplo que foi de Jesus. Ou seja, tudo que tem realmente de amor, de paz, de alegria, generosidade, tudo que é os frutos do Espírito Santo, são as coisas que eu valorizo e procuro realmente ter comigo para poder oferecer para o próximo também. Então, isso para mim, eu penso, poxa, se eu praticar isso, eu vou estar qualificando e dando crédito para quem? Se realmente isso for construir valores que são de uma família e me tornar um ser humano melhor, vamos praticar. Mas que for para desqualificar e desconstruir, não faz sentido. E eu digo que muitos seres humanos têm buscado adaptar a perfeição de Deus. E nada vai ser melhor daquilo que Deus já criou e fez. Então, não tem como as adaptações humanas, ou seja, as atualidades, as modinhas, aquilo que é passageiro, ter um sentido melhor do que aquilo que é princípio e que é atemporal. Então, não se distraia e nem leve a vida que hoje se diz que é realmente o curtir a vida. E tudo que você quer curtir, na verdade, é ter um lar e uma família saudável e feliz. Não se distraia com as coisas que são superficiais e que aparentemente fazem um sentido para poder ser uma dose anestésica para o seu momento de dor, porque aí está sendo um buraco um pouquinho maior que talvez sutilmente você não tenha percebido. Ou seja, tenha a profundidade de ser uma pessoa íntegra por inteiro, que você vai ser admirada ao ponto de ter o benefício de ter uma família e se desfrutar e se realizar na vida. Que bonito isso. E, inclusive, até no seu livro você comenta muito da importância e da presença da sua família. E eu queria que você comentasse mais sobre isso, porque muita gente, eu vejo assim, não só nas entrevistas, mas no dia a dia, conversando com as pessoas, tem muita gente que foca demais no trabalho e esquece a família. E você com a sua experiência de vida, com a sua sabedoria, o que você poderia trazer aqui como um conselho, talvez, ou o seu ponto de vista sobre isso? A coisa que eu trago para a minha prática, para essas pessoas, e que eu já fui uma pessoa que pratiquei muito a profissão e não quem eu sou, e isso é um marco das gerações. Nós tivemos os marcos das gerações dos anos 50, 70, que talvez na sua própria infância as pessoas perguntavam Carol, quem você vai ser depois que você crescer? Ou seja, você não é ninguém e o teu rótulo social, seja médica, advogada, engenheira, jornalista, vai se tornar, então, alguém. Mas isso não faz sentido nenhum. Isso aí simplesmente é prestígio cultural. Isso aí é ego. Isso aí é, na verdade, afeto emocional. E, na verdade, muitas pessoas saíram de si ao invés de ter um plano de vida somado com um plano conjugal, adicionado com um plano familiar e depois, sim, o seu plano de carreira, as pessoas começaram a trocar a sua vida, o seu casamento e a sua família para ter uma profissão. As pessoas quebraram o eixo da sustentabilidade para poder buscar algo tão superficial. E a grande questão é qual que é o valor do ser humano? E o valor dele é por aquilo que ele doa a sua própria vida ou, então, no popular, é por aquilo que ele briga. E tem tantas pessoas brigando por salário, por carro, por comida, por espaço social, por curtidas no Instagram, por likes na rede social e entendendo que isso daí se torna mais prestigiada ou, então, mais valorosa. E a pessoa realmente que é valorosa, ela tem princípios e valores e ela simplesmente facilita o caminho do outro porque ninguém está aqui para concorrer com ninguém. Nós já somos seres únicos e raros. Então, cabe a nós contribuir com a realização de cada um na sua própria missão. E eu digo, se realmente nós estivermos contribuindo com a humanidade de mãos dadas, ninguém tem uma mão para poder sacar uma arma. Estamos todos unidos por uma humanidade ao ponto de contribuir com ela. E eu adiciono que não importa como foi a tua infância, a tua adolescência, a tua juventude, que você teve feridas, traumas, crenças e complexos e o mundo te tocou de uma maneira que te agrediu. Mas o que te importa é como você toca o mundo e transforma ele para melhor. E você está disposto a fazer isso? Se está disposto, meu irmão, você vai ter que ser humilde. Você vai ter que reconhecer que as pessoas que te agrediram eram pela própria ferida que elas tinham. Mas se você quer ter a consciência de estar curado, você vai ter que fazer o bem para a humanidade ao ponto de quebrar um grande ciclo e aí ser uma ferramenta de cura. E eu digo que aquilo que é autoridade na sua vida é o que dita o seu ritmo. E que tem uma questão que eu digo sobre paternidade, maternidade, patrão, chefe, que muitas vezes essas pessoas são autoridade na nossa vida e ditam para nós aquilo que nós devemos fazer. Então as pessoas querem formatar nós nos seus próprios desejos do que, na verdade, potencializar o nosso próprio talento. E aí o que cabe a nós? Não sermos aprisionados emocionais no desejo do outro. Mas quem é autoridade na minha vida é aquilo que o pai, que eu entendo como pai, justamente é Jesus. O que ele quer de mim, eu estou disposto a fazer por ele ser autoridade. E através disso, nenhuma pessoa tem poder ou maior importância de impedir aquilo que eu devo fazer. Então, como que eu falo com o pai? Me relacionando. Então, isso faz o grande sentido de modificar a visão e a ótica sobre cada ser humano. Então, por que eu venho aqui para poder gravar? É justamente para iluminar o caminho para alguém que está na escuridão para que ele possa, assim, desfrutar de algo que seja melhor para ele. Não quero ter brilho. Quem tem brilho é quem está em mim. Aqui no livro tem uma parte que você fala sobre pode ser que essa gaiola esteja aberta, mas você ainda não saiu porque está abendrontado com a primeira batida das suas asas. Vá, se jogue, voe alto. E aí eu lembro que muitas pessoas, por serem rotuladas, elas ficam ali presas numa gaiola, mesmo com a porta aberta. E o mundo está ali aberto para elas, para elas fazerem o bem para o outro, para ajudar, colocar o seu dom, o seu talento, para ajudar as outras pessoas. Mas, muitas vezes, o medo pode aprisionar elas e ficarem ali no mesmo lugar. É que hoje o pessoal usa a zona de conforto como essa estação que a pessoa não rompe para um novo passo. Mas, muitas vezes, o que acaba sendo o difícil dela romper é porque, nesse momento, é onde ela tem benefício. Sim. E ela não está mais pensando no benefício que pode ser gerado para a humanidade. Ela acha que curtir a vida é viajar, fazer histórias e ficar, entre aspas, passeando, na verdade, dentro desse contexto. Mas, a grande sacada é como contribuir para a humanidade. Então, o benefício não pode ser o fim em você. Tem que, sim, passar para você gerar para o outro. E, nesse contexto que você trouxe essa reflexão que está escrita ali, poxa, a janela, a porta está aberta. Mas, as pessoas estão numa escassez numa vida tão miserável que ela fala que, ah, não, aqui eu tenho comida e tenho já um pouco de água. Mas, gente, tem o mundo inteiro para poder acabar explorando. Você vai ficar nesse quadradinho, mas isso é somente para os poucos que acreditam em si e desejam e se tornam protagonistas da sua própria vida. E você, está disposto a mudar de atitude para poder conhecer o mundo? ou você vai ficar fechado justamente no lugar que te colocaram? A decisão continua sendo sua. Não, para até finalizar o programa com essa mensagem, mas aí tem muita conversa aqui ainda. Você, inclusive, usou a sua dor para ajudar as outras pessoas. Você teve câncer e hoje você ajuda pessoas com câncer. Então, fala um pouco sobre isso. E entrando nesse assunto, eu digo que as pessoas ainda me conhecem por uma superficialidade que hoje as pessoas admiram porque eu tive história de câncer, porque eu acabei depois estudando e me tornando médico e cuidando das pessoas que têm o mesmo diagnóstico de câncer. Mas quanto mais eu acabo amadurecendo, eu digo que a doença, quem cuidou foram os profissionais da área de saúde. mas quando eu terminei o tratamento, eu estava mais doente do que quando eu cheguei. Por quê? Porque eu estava fragilizado e machucado pelas palavras malditas ou mal interpretadas ou então mal intencionadas que me agrediram muito. E eu digo que depois que eu terminei o tratamento, eu voltava para a minha própria casa e eu não encontrava mais o meu lar. Minha família inteira estava adoecida. Eu, meu pai, a minha mãe, o meu irmão estava num contexto que a diversidade era muito maior. Mas ainda assim eu entendi, poxa, posso compartilhar da minha experiência, do que eu vivi e acabar mostrando para quem chega com essa doença que sim existe a possibilidade de viver, que a doença não significa essa sentença de morte. Acabei fazendo medicina, fazendo oncologia infantil e cuido de crianças e famílias que têm esse mesmo diagnóstico e eu percebo ainda que eu posso ir além. Que a medicina não é aquilo que me limita, mas eu como ser humano posso contribuir além do que realmente prescrever algo. Eu percebi que eu, sendo médico, posso realmente contribuir com a doença biológica, mas eu sendo humano posso contribuir com o ser humano. Nada mata mais um ser humano do que uma palavra e nada também faz mais um ser humano reviver do que uma palavra. Então eu digo que através do livro, das palestras, da mentoria, de diversas formas, através das palavras, eu consigo falar que eu sou o médico que posso curar através das palavras, das mensagens, porque muito ser humano não deseja a cura da doença somente. Todos nós queremos ter uma família enquanto nós temos a vida. Quantas pessoas que perdem o casamento, se envolvem com traição, com divórcio, com dependência química, com trabalhos que sejam em excesso, com jogos, com distrações, para poder não ser a pessoa corajosa ao ponto de participar e pertencer de mãos dadas nos desafios mais difíceis e complexos do ser humano, que é lidar com o imprevisível do dia de amanhã se eu vou estar vivo ou não. Mas isso já acontece naturalmente com a gente, porém quando tem um diagnóstico parece que isso aflora. e o ser humano quando se sente impotente, inseguro e com medo ele prefere fugir. As pessoas que fogem e se dizem que é fraco são as pessoas que têm medo de encontrar a realidade e acabam rejeitando o outro pela doença que possui sendo a doença a causa de uma rejeição sobre o amor que ele sempre viveu. Isso acontece com pai e filho, com mãe e filho, entre casais. Poxa, nenhuma doença vem para destruir. Toda doença te dá uma oportunidade de repensar sobre como ser melhor e aproveitar e desfrutar da vida. E eu mesmo me questiono Poxa, tudo bem, foi curado do câncer. E o que você faz com os dias, entre aspas, de vida que você foi bonificado? Vai fazer o que? Reclamar? Vai se lamentar? Vai ficar se vitimizando? Ou então vai desfrutar justamente da vida que está acontecendo intensamente agora. Então, parece um papo tão profundo, mas é o papo que todos nós devemos ter de olho no olho. Que a vida real é a que está acontecendo. Não é imaginária nem a projetada perfeita que não existe. na Bíblia diz que nós temos o poder de dar vida ou morte através da palavra. Eu, esses dias, ouvi a notícia de que uma pessoa conhecida está com câncer. E eu sei que essa pessoa recebeu essa notícia e ficou muito triste. Você, como passou por esse processo, às vezes, muitas pessoas que estão por perto querem falar coisas boas, querem estar perto para poder apoiar essa pessoa, mas muitas vezes não sabem o que falar com essa pessoa que recebeu o diagnóstico ou que está passando pelo tratamento. Quais são as palavras que seriam aconchegantes para passar por essa situação para a pessoa ver que realmente ela está querendo estar ao lado, está querendo ajudar? Eu digo que todos nós devemos trabalhar a empatia assertiva. E para poder praticar essa empatia assertiva, você vai ter que entrar no conhecimento da outra pessoa. e as pessoas querem ir tão superficial e rasas no seu modo automático que ela acha que cultural é legal chegar com um presentinho, chegar com algo que nossa, está difícil, né? E se lamentando. Gente, pergunta para outra pessoa como que você está se sentindo? Como que você está? Você precisa de algo hoje? Tem algo que eu posso lhe fazer para ajudar? Pergunta sobre a pessoa. Quem tem que cuidar da doença é a equipe médica. Só que as pessoas saem do seu foco pessoal para poder querer cuidar da doença. Mas só que quando a gente olha nos olhos e começa a entender o que a pessoa está sentindo por dentro, aí eu consigo acabar contribuindo. Eu falo que tenha a bondade de ser uma pessoa que utiliza a boca de Deus. se você for falar algo que vá contribuir por outro, abra a boca e fala. Se não, o bom silêncio e os bons ouvidos já justifica a sua boa presença e companhia. Porque muito quando nós queremos fazer e ter importância é porque a gente não entendeu que o importante precisa ser feito. E antes de chegar de forma crua, pergunta Deus, como que eu posso contribuir com essa pessoa? Como que essa pessoa está hoje? O que eu tenho para poder entregar? Muitos querem ajudar, mas não tem o que oferecer, então não consegue ajudar. Talvez é o momento de você se afastar se você também não tem condições de ajudar. Então é bom a gente se confrontar e se preparar para uma visita, porque as palavras que vocês vão liberar e conviver com essa pessoa, para quem está fragilizado e com coração humilde, eu digo qual que é a pior pancada que você leva? É aquela que você está com a baixa guarda, que vem despreparado e muitas pessoas vão despreparado para essa conversa difícil e liberam palavras que nocauteiam e machucam e ferem e faz com que essa pessoa perca a vida. Como você busca fazer um impacto positivo hoje na sua vida através do que você faz, através do instituto? A minha realização de vida é curar pessoas. Eu digo que se eu puder ajudar o ser humano, contribuir com ele, fazer com que ele se sinta melhor e avance na realização do seu próprio sonho, para mim eu falo que está fazendo sentido a minha própria vida. E através do instituto, por que entre aspas surgiu então o instituto? Por conta de uma necessidade de cuidar das pessoas e do ser humano. E eu digo que Deus está sendo tão bondoso e generoso que ele tem avançado tanta tecnologia para cuidar das coisas, para que nós possamos ter tempo para cuidar das pessoas, que somente nós podemos cuidar das pessoas. E sim, as grandes feridas que realmente o ser humano carrega, nenhum remédio cura. O remédio pode ser uma bengala para a pessoa poder retornar a sua própria caminhada. E no instituto nós cuidamos da criança, do jovem, do pai, da mãe, do avô, da avó, em quem compõe esse núcleo familiar. E nós temos a grande oportunidade de ter a cura por integral de uma pessoa para que ela possa ser a cura da sua própria família, depois da sua própria geração, e que esse ciclo da vida nunca tenha fim, e que realmente ela não sobreviva depois de uma doença. Que ela não fique falando sobre o passado, se lamentando e achando que tem um super herói porque venceu uma doença. o maior herói é aquele que constrói o seu próprio sonho na vida. Todas as respostas que ele faz, dava para fazer um livro, porque realmente eu comentei para o Dr. Hugo que quando eu li o livro dele, eu li em algumas horas, porque realmente ele é muito gostoso de ler, porque te traz uma sensação de bem-estar, uma paz interior. E você, nas suas respostas, você também traz isso. E com certeza as pessoas que estão assistindo, elas conseguem pegar a sua sabedoria no sentido de o que eu posso fazer no meu dia-a-dia para pensar de forma diferente, para agir de forma diferente. E esse é o principal intuito aqui do programa La Vie É Belle é compartilhar sabedoria de vida, porque quando eu comecei o meu programa de TV, alguns anos atrás, eu já sabia que eu não queria compartilhar nada de notícia ruim, porque eu estava cansada de ver na televisão notícias ruins, tanto que hoje eu já não acesso TV, já faz mais de 15 anos. E o objetivo do programa La Vie É Belle é compartilhar essa sabedoria de vida para você se sentir bem, para você poder levar para a sua vida cotidiana, para você saber, poder mudar sua forma de viver, de agir, de pensar, porque a gente aprende muito com os outros, aprende porque quando a gente escuta a outra pessoa, nós conseguimos aprender. E eu gosto muito de fazer as entrevistas aqui, porque são perguntas que eu sempre faço uma meditação antes de fazer essas perguntas, e eu sinto, eu faço uma pesquisa, é claro, de quem é a pessoa que eu estou entrevistando, também com o que eu conheço, como eu conheci, e vou aplicando, escrevendo, porque essas perguntas, elas trazem uma forma de pensar, elas fazem você aplicar algo no seu dia a dia, que vai te trazer um benefício, e por isso que eu gosto de fazer essas entrevistas, e tem dado certo, porque eu entreguei para Deus este projeto, e toda semana tem uma entrevista que passa ao ar aqui no YouTube todo domingo, quando você entrega nas mãos de Deus, os teus planos sempre vão dar certo, porque ele tem planos maiores que os teus, tudo que eu estava planejando antes com a minha empresa de marketing, não foi como eu esperava, porque ele tinha planos maiores para mim, e foi acontecendo, o livro La Vie est Belle veio, depois o programa La Vie est Belle, a palestra La Vie est Belle, então eu estou levando essa mensagem, tudo foi acontecendo, porque quando você entrega nas mãos de Deus, ele faz na sua vida, e é essa mensagem que eu quero trazer aqui também no programa La Vie é Belle. Posso entrar nesse assunto, que eu acho bem legal uma coisa? Com as pessoas que se dizem cristãs, eu quero bater um papo, aproxima, traz aqui, por que eu quero bater um papo com você? Porque eu estou cansado das pessoas que falam que são cristãos, mas somente falam, não praticam, não banalize aquilo que é importante para Deus, por que? Muitas pessoas perguntam, por exemplo, talvez com a Carol, Carol, está ganhando dinheiro com isso? Carol, por que você está fazendo isso? Tem uma coisa que é muito simples, que quando Deus dá um sonho, ele também vai dar a sustentabilidade, e a sustentabilidade de Deus é para aquilo que você precisa, e não talvez é para aquilo que você deseja, e se você se diz cristão, ou então se você quer praticar o cristianismo, a principal coisa que Deus te dá é a sua própria missão, e você não pode ser egoísta de ficar com a sua missão e essa semente na sua mão, e se desembarcar dessa vida sem realizá-la, e aí a grande pergunta que eu faço, o que Deus pediu para você fazer que você está contando para os outros? Muitas pessoas gostam de ir para a igreja, gostam de ir para uma conferência, para ir para algum evento que vai ter alguém popular ou famoso, e está louco para poder ouvir uma palavra de Deus, e aí ouviu a palavra de Deus no sábado, no domingo, na conferência, e o que você fez na segunda-feira? Foi contar para a família, para a vizinha, para as amigas, para os amigos, para a roda de conversa, mas toda vez que Deus te dá uma palavra, sabe o que significa uma palavra? é um convite, ele está te convidando para realizar um sonho que ele te entregou, sabe por que você não gosta realmente da palavra? Porque você não cumpre ela, se você tivesse fé e acreditasse em Deus, a palavra você não compartilhava, e sabe por que você muitas vezes não gosta de aceitar o convite, você conta que foi convidado somente? É porque você não tem fé, porque se você tivesse fé e acreditasse em Deus mesmo, você estava se submetendo a um processo, e o mais gostoso do processo, você vai sair do bando, você vai começar a caminhar sozinho porque o processo é seu, o sonho que ele te entregou é seu, não é para o bando, e aí, você é cristão realmente? Ou você gosta de falar de Cristo? Os verdadeiros cristãos são aqueles que praticam a palavra que o Pai entrega para você, mexeu com você? Fez sentido? E o convite continua sendo feito, basta você aceitar e submeter ao processo. Que o processo é muito mais importante do que a chegada. Se você pudesse votar no tempo, tem algo que você gostaria de mudar e por quê? Sim, gostaria de mudar principalmente o momento que eu decidi querer fazer as coisas pelo meu braço, pelo meu jeito, pela minha forma, achando que pudesse ser melhor do que o jeito de Deus. todas as vezes que eu tentei fazer algo por mim, eu falhei. E eu voltaria por quê? Porque eu digo que as pessoas querem ser inteligentes ao ponto de entrar no buraco e aprender a sair dele. E eu quero ser sábio de forma preventiva não entrar em nenhum buraco, porque nós fomos feitos para poder voar, mas os inteligentes gostam de caminhar, entrar no buraco, sair, nossa, eu sou bom. E realmente a inteligência que Deus nos dá simplesmente é para uma coisa, não é para entrar nos maiores desafios, é para facilitar a sua missão, abrir caminhos para o seu próprio sonho se realizar. Isso é ser inteligente. E o que eu mudaria seria a página que eu não gostaria de ter saído do colo do pai. Como que você faz para ter este relacionamento com Deus diariamente? Qual que é a tua rotina que você leva diariamente além das orações que você já comentou? Na minha rotina que eu sou uma criança babona que eu falo, eu falo todas as vezes que eu sinto necessidade eu pergunto para Deus e aí pai, o que eu faço? Está acontecendo essa treta aqui, o BO está assim, o negócio está sem vocabulário chique, até eu aprofundo que também entrando nessa parte do cristianismo, quando na passagem da Bíblia Deus fala assim, entra no seu quarto em secreto, o que ele quer que você faça? Não é literalmente você entrar num quarto e fechar a porta, ele quer que você diga a verdade, esse é o secreto, é que as pessoas não podem, entre aspas, saber publicamente, mas que você seja verdadeiro para ele ao ponto de permitir ele se aproximar e te trazer realmente a sabedoria, a lição, a maneira de você superar essa diversidade, esse é o secreto que Deus está pedindo para você ser verdadeiro, então o que eu sou realmente o dia inteiro vulnerável para Deus para que ele saiba do que eu estou passando e isso me permite ter um relacionamento íntimo e fazer com que eu avance, porque caso eu estiver negligenciando o meu secreto, quem está perdendo de crescer sou eu, então a minha rotina é ser vulnerável para Deus o tempo inteiro, e não é que eu falo de ficar nas orações, de informalidade, não, gente, estou precisando, do jeito que eu estou conversando contigo espontâneo nesse relacionamento, eu falo com Deus com essa intimidade porque é o secreto que Ele quer de mim. Sempre quando eu vou fazer gravação, antes do programa, aqui do programa na Via Ebel, qualquer palestra que eu faço, ou quando eu sinto no coração, eu sempre converso com Deus, aí eu, teve uma vez que eu tinha que tomar uma decisão, eu precisava saber se aquilo ia acontecer, só que eu estava com uma dúvida, e aí eu falei para ela, eu preciso fazer uma oração para ver o que Deus vai me responder, eu não consegui responder para ela naquele momento, mas eu tive que fazer uma oração para eu sentir que eu estava fazendo a coisa certa, que aquilo realmente era para fazer, então para tudo você pode, não precisa ser aquelas orações grandes, pode ser simplesmente uma oração pequena, de você... Uma oração sincera. Exatamente, o que você sente no coração, a oração ela faz muita diferença no dia a dia, depois da pandemia eu comecei a ter um relacionamento com Deus mais profundo, de ler a Bíblia todos os dias, de fazer meditação, aí comecei a fazer yoga também, depois da pandemia eu já tinha um hábito de ir para a igreja, só que eu não tinha um relacionamento diário, eu em casa com Deus, eu não orava, às vezes eu rezava o Pai Nosso, mas eu não orava do coração, e isso faz muita diferença, meus pais, eles têm muita fé, a minha avó, ela me ensinou muito sobre fé, a minha avó e minha mãe, e a pandemia ela me trouxe esse relacionamento com Deus, então quando você começa a orar, você vai ver que tudo vai fluir, você vai sentir paz interior, eu costumo sempre seguir a minha paz interior para tomar decisões, e as orações elas são muito importantes. Pratique, vai, faz um teste, você não acredita, mas faz um teste, começa a orar. Em que momento que você se sente mais grato pela vida que leva? Eu digo que todas as vezes que eu adormeço, durmo mesmo, e acabo tendo a oportunidade de começar um novo dia, eu falo, uau, que oportunidade eu tenho de continuar contribuindo com a humanidade? E o meu agradecimento é, poxa, o que eu tenho para continuar? Por que que tantas outras pessoas encerraram, e nesse momento muitas pessoas encerraram a sua própria vida, cumpriram a sua própria missão? E por que que eu continuo? Eu sou grato porque eu continuo sendo ferramenta de Deus. Enquanto tiver a oportunidade de estar sendo vivo, é porque eu estou sendo ferramenta do Pai. Então, a minha maior gratidão hoje é obrigado Deus por ser uma ferramenta que possa contribuir para uma humanidade. Isso é o meu principal obrigado, porque através disso, todas as outras coisas eu já tenho de bônus, de benefício, e as pessoas querem às vezes brigar por uma vitrine sem saber que a raiz é mais importante, e a raiz do porquê que você está vivendo, qual que é o seu sentido de estar com o teu coração pulsando e batendo aí? Será que tem sentido para você hoje a vida? Você pode dizer que realmente a vida é bela? Ou você condicionou ela a seu formato? Porque talvez o que você está se frustrando é porque a vida não está acontecendo do jeito que você queria, mas a vida real é do jeito que Deus tem o processo para você amadurecer? E se você acredita realmente em Deus, só peça para ele demonstrar qual oportunidade que você está tendo e qual aprendizado e a lição que você precisa ou então pode ter de entendimento para mudar a tua própria rota. Nada que às vezes nós estamos vivendo e muitas das pessoas colocam que é batalha, que é espiritual, muitas coisas é colheita. Até mesmo hoje eu acabei fazendo uma publicação no LinkedIn que fala sobre alimentação. Nós somos protagonistas da saúde que nós temos. Em um momento todo mundo falou que o colesterol é o vilão do infarto e aí todo mundo ficou na indústria da doença e também do remédio colocando o vilão colesterol do infarto aumentaram as medicações que são as estatinas e daí as pessoas saíram da carne entre aspas gordurosa da fritura e entraram no açúcar refinado e aumentou o índice de infarto ou seja o colesterol não é o vilão é o seu hábito de vida que é realmente o grande vilão e quando você delega para uma medicação aquilo que é responsabilidade sua nunca a medicação vai fazer o efeito para a vida de qualidade que você deseja e a grande pergunta é o que você está vivendo hoje é realmente uma batalha ou é a semente que você plantou para a sua própria saúde então utilize a bengala da doença e a bengala da medicação para você se reestruturar para ter a vida que você tanto sonha e deseja porque ela vai ter que exigir de você o esforço de extrair o movimento o que você planta você colhe é isso você comentou que você tem dois filhos né não ela tem um para chegar está chegando aí daqui a pouco o celular toca e está valendo ele está bem na fase de 36 semanas para 37 que legal e você fala um pouco da questão de casamento porque como você falou um dos seus valores é a família e um pilar a base do ser humano deveria focar na família fala um pouco sobre casamento para as pessoas que talvez estejam buscando ou para as pessoas que estejam vivenciando o casamento também qual que é a tua concepção em relação a isso eu digo que casamento é a coisa mais bonita que Deus pode te dar de companhia na vida pelo fato que sucesso na vida é ter uma família não é conquistar nada sozinho e chegar no pódio sem ter ninguém para poder dividir até mesmo na minha casa tem uma plaquinha que ela diz né o que é mais valoroso nessa casa é quem divide ela comigo e a vida se torna mais encantada através da pessoa que você compartilha sua vida que é a tua esposa ou então no teu caso seu marido porque para você acabar convivendo com alguém você vai ter que aceitar essa pessoa e aceitar essa pessoa é justamente entender que ela foi a pessoa que Deus escolheu para que você pudesse ser aperfeiçoado e aceitar tem uma diferença tão grande do que a tolerância as pessoas às vezes trocam os conceitos e passa em uma relação teatrito porque você deseja que eu possa ser conforme você projeta e vice-versa e aí começa um conflito que é intolerância sobre o outro não é aceitação e aceitar um ao outro permite ter um relacionamento que é saudável feliz ao ponto de cada um ter uma etapa em construção e de aperfeiçoar onde eu vou contribuir com a Carol e a Carol vai contribuir comigo para que sim nós possamos ser melhor e nesse relacionamento não tem ninguém competindo quando um está fraco o outro se faz forte quando um está forte o outro se faz fraco mas sempre contributivo um com o outro e dessa forma tem de brinde ainda gente para quem já tem a experiência de filhos e depois então que eu quero ter o privilégio de ser avô também gente eu achava que eu era uma pessoa boa até ser pai mas quando começou esse projeto de realmente agora ser a referência para uma pessoa e a pergunta é será que se tivesse mais Carol no mundo o mundo seria melhor por inteiro se tiver mais Hugo no mundo o mundo se torna melhor por inteiro e o filho te permite isso visitar a sua própria infância a sua própria vida te fazer visitar a sua própria história e eu percebi que o Hugo era bom mas pode ser muito melhor porque quando a gente trabalha vai para um lugar ou outro como nós estamos aqui geralmente a gente gosta de mostrar o lado bom da vida o lado que nós temos de valor o lado que a gente realmente tem mais qualificação porém o filho vai estar convivendo com você todos os dias e eu falei o que eu desejo para o meu filho ao invés de ser cobrado eu desejo ser admirado e aí eu me refiz recomecei tratando as minhas feridas os meus traumas os meus complexos complexos as minhas crenças para que sim eu possa ter o privilégio e sonho de pai e de mãe eu digo que é só um é participar e pertencer a vida do filho até o seu último fôlego de vida não é ele realizar o seu sonho é ele se realizar fazendo a sua própria missão por qual ele veio então a minha paternidade eu digo que é hoje muito mais cuidar do Hugo do que o que o Bento vai ser porque é natural aquilo que ele estiver vendo de exemplo em mim vai frutificar nele também então o cuidado está sobre o meu próprio espelho que bonito quais conselhos que você daria para alguém com base na sua experiência de vida o conselho que eu dou para você eu falo olhe para o seu próprio espelho tenha coragem de olhar mais profundo que a sua superficialidade reconheça que você não é perfeito e também reconheça que os olhos que você identifica no outro de imperfeição é porque nós somos semelhantes o único perfeito aqui é Jesus que você possa ao invés de ser um bom crítico ou então um autocrítico que você possa se realizar contribuindo com a sua evolução e através da sua evolução o seu exemplo fazer com que mais pessoas possam admirar as suas atitudes e acabar também seguindo o exemplo de Jesus esse seria meu principal conselho que talvez seja justamente aquilo que vai te trazer a vida e como que você quer ser lembrado pelas pessoas uma pessoa que simplesmente praticou aquilo que Jesus tinha que é o amor fé paz esperança que fez com que a humanidade se tornasse melhor uma pessoa que cuidou de pessoas uma pessoa que amou as pessoas uma pessoa que se dedicou para que o mundo se transformasse para melhor afinal isso é meu dia a dia de todos os dias investir em mim e nas pessoas Hugo muito obrigada acabou gente falei há pouquinho tempo eu tenho mais coisa para contar ela está me cortando manda mensagem para ela inclusive você tem alguma coisa mais que você gostaria de compartilhar eu digo para você agora Carol que você possa sempre acreditar mais em você do que nas pessoas que tudo que tiver dentro de você possa frutificar para fora e se você tiver dúvida em algum momento se é de Deus ou não faça o checklist se em algum momento tiver algo que estiver quebrando princípios e valores tenha certeza e convicção que não é do Deus e que você possa ir mais profundo e ser obediente a Deus em tudo ao ponto de ir contra os seus próprios desejos para que sim a luz do pai brilhe mais do que o seu próprio sorriso ele parece um poeta né todas as respostas que ele fala são bonitas parabéns Hugo muito obrigada eu já sabia que este vídeo essa entrevista seria muito com muita sabedoria posso fazer a última coisa para fechar agora quero te provocar de novo vamos lá vamos fechar sabe o que eu acho mais difícil na vida o que pessoas que ajudam eu acho mais difícil a pessoa que é genuína e acaba realmente ajudando as outras pessoas e se você acha que vale a pena compartilhe o vídeo não é para a gente ficar famoso não é para mais pessoas serem ajudadas graças ao bom Deus eu tenho uma vida que eu sou realizado e tenho uma família tenho filhos e tenho uma profissão tenho diversas formas de contribuir com a humanidade mas se ficasse só para mim seria egoísmo não seja egoísta se realmente fez sentido de não fazer essa mensagem também ajudar mais pessoas afinal o que é mais difícil são as pessoas que ajudam e para você que não conhece os livros meu livro La Vie est Belle os princípios para uma vida bela leve e abundante aqui na descrição tem os links que você precisa e o livro do Hugo Devocional Oncofé e eu não tenho a cura para o câncer mas tenho a cura para a morte vou deixar na descrição aqui também como que você pode adquirir o livro tem como adquirir isso aí dá para adquirir o livro online tem na minha bio do Instagram link ou então do Instituto Oliveira na Amazon na Americanas em algumas livrarias também e eu digo que se você tem dúvida de como contribuir para alguém que está doente em um presente de Natal entregue para ela as palavras que curam e não foi porque eu fui autor do livro que eu estou indicando é porque realmente o que tem dentro serviu de cura para tantas famílias para tantas pessoas que talvez o maior presente de Natal é retomar a vida muito obrigada pela sua presença pela sua atenção aqui assistindo tenho certeza que você já anotou vários insights aqui para aplicar no seu dia a dia aqui na descrição tem todos os detalhes as nossas redes sociais para você nos acompanhar lá diariamente e eu espero você no próximo programa La Via Bella eu sou Carol Meyer jornalista e escritor eu te espero até o próximo vídeo top p